Iiii, o carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho, eu quero chore a pô Iiii, o carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho, eu quero chore a pô Código de pischa lá que beza, de cadeia a luga Viga só de pischa lá que beza, de cadeia a luga Quiki doce, da te, ta te, ta te, ta, ta te, ta, ta te, ta teCabai Travar o sol, da la quiki doce de te, ta te, ta te, ta te, ta Keabai E o carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra por mim O carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra por mim O carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho E aí E aí Tchau, tchau.